Quer construir uma piscina? Quer reformar uma piscina e não quer gastar muito dinheiro? Você está no lugar certo! Esse é o canal Clodomino Valeiro e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo mais uma reforma de uma piscina. A amiga inscrita no canal mandou as imagens dessa piscina. Por sinal, um lugar lindo, maravilhoso, parece ser uma casa de veraneio, uma chácara, alguma coisa assim. Uma piscina enorme, uma piscina com borda infinita, mas deu um pequeno problema nessa piscina. E ela pediu a opinião da gente, a ajuda da gente. E eu vou mostrar através desse vídeo aqui, qual que é a medida mais viável a ser tomada para fazer o reparo nessa piscina. Mas antes de começar a mostrar o problema que deu na piscina da amiga, Eu quero pedir para você que não é inscrito no canal Clodomino Valeiro, que se inscreva para dar uma força para a gente, para ajudar o canal a crescer. Deixa seu like aí no vídeo também, que isso ajuda bastante. Se não gostou, não tem problema, pode deixar um dislike também. Isso vai servir de termômetro para a gente ver se está agradando, se não está, se deve mudar alguma coisa. Mas enfim, se você puder, se inscreve aí, que vai dar aquela força aí para o canal. Se você quer uma assessoria, que eu já ajudei mais de 100, cerca de beirando aí 200 pessoas, a construir a sua própria piscina através da assessoria aqui do canal Clodomino Valeiro. Se você quer ter mais agilidade, se você quer ser atendido aí de imediato, dentro de, antes de 24 horas, você pode ser membro do canal. Vai te custar muito pouco, é R$7,99 para ser membro do canal Clodomino Valeiro. E você vai ter assessoria gratuita e imediata. Mas não tem problema também, se você não quiser ser membro, basta você ser inscrito que eu te ajudo aí também do mesmo jeito. Faça o orçamento para você fazer a sua piscina, dou assessoria durante toda a construção da piscina também. Mas vamos lá. A piscina dessa amiga aí, deu um problema de vazamento. Ela relatou aí para mim que antes deu um problema na borda infinita, mas ela contratou a, contactou a empresa que fez a piscina e eles repararam essa questão aí da borda infinita. E agora o problema surgiu na, na escada. Ela tem uma escada grande aí, olha, na, na parede. E abaixo dessa escada tem uma escada arredondada, um outro degrau, né. E justamente nesse degrau, olha, ela não sabe me dizer ao certo, porque ela não acompanhou aí a, a construção dessa piscina. Mas ela é toda de, de concreto, né. É, concreto armado, tem a ferragem aí que só concreto, não tem tijolo, bloco, essas coisas. Mas, o, esse degrau aí menor, esse degrau arredondado, ele se soltou, se desprendeu da, da parede da piscina. E, e, e tá dando infiltração, tá perdendo água. Aí, com as imagens que ela me mandou, eu pude perceber que houve um deslocamento entre o degrau e a parede. E, como tá dando infiltração, tá dando vazamento, perda de água, esse, dá pra perceber que, esse degrau, ele tá chumbado na parede. Ele foi feito junto com a parede. Porém, não houve aí uma ancoragem da, das ferragens. Se não, não tinha acontecido isso, não tinha desprendido, né. Se tivesse ancorado aí a ferragem do degrau, na ferragem da, da estrutura da piscina, não teria dado problema. O que que acontece? Como é um degrau pequeno, a maioria das pessoas fazem isso. Não colocam nem ferragem. E é um grande erro, porque acontece isso. Vai desprender a parede da piscina. E, se foi feito junto a parede da piscina, e, depois, o, o degrau, se tiver emendado, e dá essa dilatação, ela se desprender, vai dar infiltração. Então, ela me pediu uma solução. A solução é o seguinte. Ou você quebra todo esse degrau, que é pequeno e não tem tanta relevância, assim, porque já tem um outro degrau grande. Mas, se você quiser ficar com esse degrau aí arredondado, você vai quebrar ele totalmente, tirar ele, tirar todo o revestimento de cerâmica aí, dessa região da piscina, aí cerca de meio metro, perto do degrau, né? E, faça outro degrau de concreto também, com ferragem, e faz, descopre a ferragem da parede da piscina, e faz a ancoragem. Amarra, né? Tem que passar os fernos, entortar as contas da ferragem, amarrar com arame, ou soldar. Pra depois, poder fazer a concretagem desse degrau, fazer impermeabilização, e fazer um novo revestimento cerâmico. Isso, se você quiser manter esse degrau. Agora, se não quiser, porque não tem tanta necessidade desse degrau aí. Mas, se você quiser partir pra outra opção, que seria tirar. Você pode simplesmente retirar todo esse degrau, tira aí a cerâmica também até uns 50 centímetros depois, né? De onde você tirou o degrau. E, faz aí o reparo da parte que estiver vazando aí na parede de concreto da piscina. Eu falei que ia passar o material. Eu gosto de usar areia, duas partes de areia, pra uma parte de cimento, e o bianco, como o aditivo. Existem vários aditivos. Tem cica, top, tem... Eu não vou nem ficar falando o nome, porque você vai numa loja de material de construção, e pede um aditivo aí, pra você fazer uma emenda numa piscina. Mas, eu recomendo o bianco. Porque o bianco vai dar uma elasticidade na massa. Vai ficar como se fosse uma argamassa pra assentar cerâmica. Só que, é claro, com outra resistência, né? E, como não é tão grande aí o... Essa fissura que vai ficar na parede, não precisa nem colocar brita, não, viu? Basta colocar duas partes de areia, pra uma parte de cimento, e coloca o aditivo aí, o bianco. Que vai deixar... Vai dar aquela elasticidade, né? Na massa. E vai fazer ela aderir melhor na massa que já tem aí no concreto. No outro concreto. O bianco, ele é usado na argamassa pra chapisco, pra chapar massa em... Principalmente, né? Pra chapar massa em fogo, no teto da... De laje. Então, ele dá uma aderência muito boa mesmo, no concreto antigo, com essa massa nova que você vai fazer. Depois de feito aí o reparo, né? Com a massa. Duas partes de areia, uma parte de cimento e o bianco. Aí é só esperar secar, impermeabilizar. Eu indico o Veda Top Flex, mas também tem outros impermeabilizantes. Mas vamos dizer aí que você usa o Veda Top Flex, impermeabiliza, deixa secar aí durante, pelo menos, 24 horas. O ideal seria 48, né? Deixa aí, dois dias secando, e aí pode aplicar o revestimento cerâmico de novo e esquece a escada, essa escadinha pequena aí, mas vai dar tudo certo, vai tirar o seu vazamento. E é isso aí. Eu, mais uma vez, me coloco aqui à disposição de quem quer fazer uma piscina, principalmente se você quer fazer uma piscina e não quer gastar muito, você pode me pedir o orçamento, eu faço o orçamento pra você dos materiais, assim, com o preço bem... Dos materiais mais acessíveis, mas que você vai fazer sua piscina com segurança, vai ter ela pro resto da vida e acompanhe você aí também durante a construção da sua piscina, viu? Isso não vai te custar nada. Basta você ser inscrito no canal e se quiser ter mais agilidade, né? Quiser um atendimento mais rápido, seja membro aí do canal também. E, mais uma vez também, peço pra você se inscrever no canal, deixar o like aí pra gente e muito obrigado até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.